Me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história ao mundo vai mudar Vamos falar de amor Estou amando você a cada dia Parece um sonho Esse teu sorriso que me diz assim Que só eu fui e sou o único E te leva até o céu Sei que vai ser pra sempre você e eu Vamos falar de amor Me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história ao mundo vai mudar Vamos falar de amor Você a cada dia Parece um sonho Esse teu sorriso que me diz assim Que só eu fui e sou o único E te leva até o céu Sei que vai ser pra sempre você e eu Vamos falar de amor Me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história ao mundo vai mudar Vamos falar de amor Me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história ao mundo vai mudar Vamos falar de bebê, me ama Vamos falar de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história ao mundo vai mudar Vamos falar de bebê, me ama Vamos falar de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história ao mundo vai mudar Vamos falar de amor Vamos falar de bebê, me ama Martins Divogaçóis As luzes já se apagam A cidade está lá e vai dormir Os sonhos não se acabam Amanhã eu vou me partir Mas não sei mentir Deixo aqui um pedaço de mim Meu pecado é seu amor Ela é meu amor Só sei Meu paraíso é você Eva, meu amor Meu bem Meu paraíso é você Eva, meu amor É o Romeu As luzes já se apagam A cidade está lá e vai dormir Os sonhos não se acabam Amor Amor Eu tenho que partir Amor Ela é meu amor Ela é meu amor É o Romeu É o Romeu Martins Divogaçóis O teu rosto O teu rosto até perde a cor Ai, eu tô desconfiando É sintoma É sintoma de amor Só que eu não fui vacinado E te peço agora por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu e algo me diz Eu vou te amar Foi você que eu sempre fomei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Ai, eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não fui vacinado E te peço agora por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu e algo me diz Eu vou te amar Foi você que eu sempre sonhei É você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Eu preciso viver esse amor Eu preciso viver esse amor Precisamos viver esse amor Martins Divulgações É o Romeu Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E tem dias Que quase caminhos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrinhos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caminhos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrinhos Sorrinhos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Música Paixão Ferrada Saudadeiser구나 da rainha É o Romeu Respira fundo, eu tenho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender, mas dei o melhor de mim Nunca pensei que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero, já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo que você pediu pra eu fazer E sei, acabei te assustando Todo dia é um novo plano E você só queria um tempo, um momento, uma noite de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo que você pediu pra eu fazer E sei, acabei te assustando Todo dia é um novo plano E você só queria um tempo, um momento, uma noite de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você É, 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 é É, é, é É, é, é